A frota de veículos de Itajaí cresce em um ritmo assustador. Hoje são cerca de 120 mil cadastrados na cidade. Em proporção por número de habitantes, Itajaí tem a maior frota de Santa Catarina. É quase um veículo para cada morador, sem falar em motoristas de outras cidades que passam por aqui. Mas se por um lado o número de veículos cresce a cada dia, por outro o espaço continua praticamente o mesmo. São as mesmas ruas para absorver um trânsito cada vez maior. Em meio a este crescimento desordenado, o jeito é encontrar alternativas. A rua é estreita. Deste lado é proibido estacionar. Já deste não há restrições. Mas se o carro parar aqui, prejudica a passagem dos outros veículos. E agora, o que fazer? Muitos têm a solução. Estacionar em cima da calçada. Seu Carlos, por exemplo, que mora há 12 anos nessa rua, a José Russi, no bairro Vila Operária, em Itajaí, é um dos muitos motoristas que frequentemente estaciona na calçada. Aqui é normal, porque não tem outro lugar. Se eu botar no meio da rua, aí treco o trânsito, né? Aí não tem como. Aí nós estacionamos aqui, de vez em quando vem o pessoal reclamar, bota de volta. Aí sai, coloquemos de volta aqui, porque não tem lugar. Apesar de ser uma alternativa prática encontrada pelos motoristas, estacionar em cima da calçada é uma infração grave. O trânsito proíbe os veículos em cima da calçada. Vamos deixar bem claro que a calçada é para pedestres e para cadeirantes, para senhoras com carrinho de bebê. Mas há algumas exceções nas ruas. O que se procura fazer, Paulo? Proibir o estacionamento em um dos lados, para que as pessoas possam usar aquela calçada e permite-se, então, que as pessoas daquela rua coloquem parte do carro em cima da calçada e parte, então, em cima da rua. Para deixar o espaço que possa passar um outro veículo. Mas é bom salientar, é proibido. Outras cidades brasileiras enfrentam esse mesmo problema, mas em algumas delas existem placas indicando a possibilidade de estacionar em cima da calçada, o que não ocorre aqui em Itajaí. Nós temos cidade, Paulo, como Olinda, aqui no Brasil, junto a Recife, que tem leito, vias muito estreitas. Então, quando você tem a possibilidade de estacionar, e daí você tem que seguir a hierarquia das regras, que qual é? A determinação do agente sobre o sinal luminoso, sobre a sinalização, sobre a regra geral. Quando você tem uma placa que permite você estacionar ou circular sobre uma calçada, um calçadão, a sinalização vai prevalecer sobre a regra geral. Mas para o coordenador da Conetran, essa medida fere o Código Nacional de Trânsito, por isso ela não é utilizada por aqui. Não há necessidade dessa sinalização. Até porque já está proibido o estacionamento de um dos lados. Então, se está proibido o estacionamento de um dos lados, a calçada vai ficar livre. Então, os pedestres vão usar a calçada do lado direito, e do lado esquerdo, quando o sentido é único, normalmente se deixa do lado esquerdo, e o estacionamento do lado direito. Então, na nossa visão, é atribuição de cada município. E não há necessidade de você fazer uma faixa se a calçada já é estreita. Então, não tem como você fazer uma faixa naquela calçada estreita. Pode-se até sinalizar, mas aí você vai estar de desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Você está legislando dentro da cidade. Normalmente, aqui em Itajaí, nós não fizemos isso. Ao que me parece uma complacência é verificar a própria população local cobrar disso. O que muitas vezes acaba acontecendo é que esse interesse da população de manter os carros estacionados acaba muitas vezes até para o órgão de trânsito criando uma situação de inércia, de não fazer. Então, que seja regularmente, se essa vontade da população e o gestor público está lá justamente para atender a vontade, que não de todos, mas pelo menos da maioria que utiliza, e a gente não pode esquecer que quando a gente fala, nesse caso, de uma via local, você não significa atender apenas os moradores, mas as pessoas que circulam e não necessariamente moram naquela região, porque são os usuários que também não podem ficar prejudicados com o fluxo, saber qual que é a vontade da população e se a vontade é que os carros permaneçam, continuem tendo a possibilidade de estacionar, então que se regulamente um lado do passeio para que seja ocupado também por veículos estacionados, devidamente sinalizados, e o outro lado para que os pedestres não sejam prejudicados. As pessoas andariam só por um lado, um lado dessa via, nesse caso. Estacionar em cima da calçada é considerado uma infração grave, sujeita à remoção do veículo, multa de R$ 127,00 e cinco pontos na carteira de habilitação. Mas isso parece não assustar seu Carlos. Enquanto a rua continuar estreita, a calçada é a única alternativa. Vocês colocam aqui, como é que eles vão multar? Coloca aqui e tranca a rua, né? Até agora ninguém notificou nós não. Assim, né? Reclamação da polícia, nada. Por enquanto está tranquilo. Reclamação da polícia, nada.